Hum... Vamos ver se agora segura, gente. É a internet aqui que tá estranha mesmo. Oi, Jaque. Desculpem quem compartilhou, eu tive que excluir, tá bom? Pra não ficar estranho. E vamos retornar. Acho que é minha internet que tá... Mas vamos lá. Vamos tentar novamente. Então, eu estou fazendo... O pandinha, né? Eu misturei aqui, branco, a mesma quantia de diluente, Eurandina Oi, e a metade de aquarela silky em color, tá? Fiz a misturinha. Peguei um pouco do verde maçã, peguei a misturinha e fiz clarinho aqui. E estou fazendo a folhinha que está na cabeça do pandinha, certo? Então, eu uso, nessas partes aqui, o verde maçã com a misturinha. Oi, Antônio. Beijo, pessoal do Belém. Agora, eu vou vir de novo, né? Aqui de baixo, para cima aqui, ó. Maria Luiza, oi. Boa noite. Lucinéia, oi. Beijo, pessoal do Japão. Você é tão longe. Oi, Kátia. Tá bem que vocês voltaram. Oi, Rosemary. Graças a Deus, tudo bem. Ó. Outra eu tive que excluir. Quem compartilhou, me perdoe. Agora, o verde abacate. Oi, Lude. Encostado aqui, ó. A gente vai escurecer um pouquinho mais aqui. Ó. Espero que agora fixe os comentários, porque é muito ruim. Oi, Célia. Bem-vinda novamente. Muito ruim de estar fazendo e ter que ficar saindo e voltando não é legal. Oi, Taninha, meu amor. Cristina, oi. Benazaré, Regina Alves, oi. Cátia. Voltei. Rúbia, Heloísa. Uma pintura bem delicadinha, porque dá pra usar no infantil, né? Pode pintar fraldinha também. Depois eu vou deixar o risco aí pra vocês, tá bom? Oi, Cleide, Vera. É, tava estranho, Tânia. Eu não tava conseguindo ler, tava repetindo o tempo inteiro. Você falando e você mandando e repetindo, sabe? Só dava você na minha live, Taninha. Oi, Dora. Mila, Edilane, linda, oi. Mirelle. Nívia. Quem eu não falar, me perdoa, mas sejam bem-vindas e bem-vindos todos, tá bom? Que Deus se... Esses risquinhos aqui do... Carbono, ele vai sair, tá? Nós vamos usando a tinta, ele vai ir saindo. Maria de Lourdes, oi. E de Leia, Marise. Agradeço vocês todas. Rosa. Todas e todos, né? Beijão, pessoal de Santa Catarina. Bem-vinda, Nívia. Então, eu vou deixar nesses espacinhos aqui de fundinho, tá? Obrigada, Val. Que bom. Beijão pra sua professora. O risco depois eu vou colocar, tá? Pra vocês. Eu coloco também lá no meu Instagram, quem quiser... ir lá, seguir, será bem-vinda, não é bom? Mercedes, Eliane, boa noite. Aí, vocês vão vir todos esses risquinhos que tem aqui, é como se fosse a nervurinha da folha, né? Ainda úmido, vocês vão usar esse fundo verdinho claro ainda úmido. Não precisa chegar até o final esse daqui, depois vocês vão ver. Esse daqui que é fundinho, nós vamos... Oi, Lu, meu amor. Tudo bem? Saudade. Rosane, oi. Oi, Sandra. Então, o escuro vai ficar um pouquinho mais acima, né? Eu tô usando o pincel 421 da Condor. Esse aqui é o número 6. Maria Aparecida, eu excluí o outro vídeo porque eu tava travando. Talvez foi isso, porque sumiu, entendeu? Porque eu tive que sair e voltar, porque eu não tava vendo os comentários mais de ninguém. Mas não apaguei, nem bloqueio ninguém não, tá bom? Isso aí é... É coisa que eu apaguei mesmo. Eu saí e voltei. Mas é válido a reclamação, sempre foi válido. Acho que a gente não questiona isso não, tá bom? Fica tranquila. Regras de onde começar a pintar? Olha, cada professor tem um jeito de trabalhar, né? Então, regra é de cada um, de cada professor. Não tem como eu te dizer isso não. Por exemplo, se eu estou fazendo um rosto, eu sempre vou começar pelos olhos, né? E vou trabalhando. Aqui, eu quero que esse aqui esteja pronto, porque eu não termino. Eu faço um fundo, depois eu venho dando acabamento, tá? Mas se você começar pelo rostinho, não vai mudar em nada. É isso mesmo, Kátia. Essas são as cores. Verde maçã e verde abacate. O verde maçã está misturado com branco. E um pouquinho do... Aqui, ó. Tem branco, aquarela silk e diluente. Tá bom? E roseli... Então, tem... Cada professor tem um jeito de trabalhar, né? Normalmente, a gente começa pelos rostinhos, como for fazer, por exemplo, abelhinha, joaninha, vaquinha. Sempre pelo rostinho, o olhinho pronto, pra depois ir fazendo as outras coisas. Muitas pessoas, ou a grande maioria, trabalha fazendo, por exemplo, o fundo primeiro. O céu. Eu já gosto de fazer depois. Depois de tudo acabado. Então, tem muito disso, de cada professor mesmo, tá? Oi, Neuzinha. Verônica, boa noite. Verônica, boa noite. Aí, nós vamos aqui pra esse cantinho aqui. Então, tudo que for dobrinha, a gente vai fazer... É... Essa partezinhas aqui mais escuras, né? Então, o escuro é o verde abacate. Frutas, Lô? Posso? Verdade, né? Acho que eu nunca pintei frutas em live. Não lembro ter pintado frutas. O que eu vou fazer o fundo pra vocês verem... Quando eu faço... Dificilmente eu vou começar pelo fundo. É cada... É o que eu falo. Cada um... Cada louco, sua mania. Eu tenho a minha. Seja bem-vinda, Verônica. Oi, Lê. É se você gosta desse tema, Lê. Verdade. Oh! Bom tempo as aulas, né, Lê? Nem ateliê eu tenho mais. Ô, Lô, obrigada. Vamos trabalhar uma fruta, sim. Vamos lá. Vamos ultrapintar esse aqui. Cidinha, meu amor. Tem o meu canal do YouTube também. Quem quiser ir lá é Rose Ferreira. Eu costumo colocar os vídeos daqui, as lives daqui lá no YouTube também. Porque muitas pessoas não têm... Não gostam até de Face ou de Instagram. Aí eu coloco lá também, tá? Milena, oi. Eu adoro panda. Eu sou bem, assim, apaixonada pelos pandinhos. Eu acho eles tão delicadinhos. Esther, oi. Ó, aqui tá ainda úmido, certo? Aí eu vou vir com essa misturinha aqui, ó. Oi, Roseli. Imagina. Essa misturinha de branco, aquarelo e diluente. E vou vir... De baixo. Obrigada, Kátia. Um beijo na mãe, Kátia. Falar nisso. A lindona tá cuidando, né? Ela tá se cuidando. Tá indo pra rua, não. Não é teimosa, não, né? Com o branco, ó. Na parte de base. E de base pra cima. Tênia Regina, oi. Quem eu não consegui responder, me perdoa. Porque passa rápido. Oi, Yolanda. Eu só agradeço vocês aí do outro lado, tá bom? Aí vem com o branco. Aqui ainda tá úmido. Porque o diluente e o aquarela, eles retardam um pouco a secagem da tinta. Então, a gente consegue trabalhar. Tá? Ah, que bom. Ô, Kátia. Em casa também. Minha mãezinha é bem calminha. Mila. Eu nasci pra ensinar, Mila. Eu sempre te falei isso. Eu nasci pra ensinar. Parei de dar aula, já tem uns seis anos, mas dê aula durante vinte anos. E eu gosto. Hoje já não sei se eu voltaria a ter ateliê, dar aula, essas coisas mais. Mas eu gosto muito de branco. Minha conexão tá fraca. Ai, ai. Gente, se cair, se cair, eu volto, tá? Tá? Tá indo e voltando. Tinha muita gente conversando assim, falando com os familiares. Oi, Mara. Oi, Mara. Boa noite. Então, eu... Não tá falando, eu amo. Ensinar a Eliane Mentone, que tá por aí. Foi minha aluna um bom tempo, né, Eliane? Nem sei quantos anos, mas foi um bom tempo. Calma. Aluna, calma. Dedicada. Oi, Céu de Maria, amém. Bem-vinda. Então, eu vou pegando aqui, olha. Se, porventura, você pintou e secou, você vem nessa misturinha, né? Molha lá seu pincel no verdinho aqui. E vai trabalhando pra ficar bem leve, bem suave. Porque se secar, por exemplo, seca tudo. Oi, Elisa. Oi, Rita de Cássia. Se secar tudo e você vir com o branco, ele vai ficar aquele brancão. Sabe assim? Hum, cheguei. Então... Hum. Venha, Tânia. Quero ver se eu saí do rio pra vir pra cá. É... Porque eu quero que faça essa mescla, sabe? E como tá ainda úmido, o branco faz essa fusão aqui, ó. Sem precisar de muito esforço. Por isso que eu uso ainda úmido. Bem leve, pouca tinta no pincel. Gosto de trabalhar com o pincel 4, 2, 1. Trabalho bem com eles. Ah, é dia 23. Dia 23. Convidar vocês... Oi, Sueli. Pra feira live que eu vou fazer pela Estilotex. Estilotex. Às 4 horas. Depois eu vou deixar marcadinho aqui pra vocês não esquecerem de... De assistir. Tá bom? A Estilotex tá fazendo um... Convidou, né? Bastante professores de várias... De vários temas que faz... Cartonagem, pintura em tecido, bordado. De tudo um pouco. E meu dia vai ser dia 23. O Instagram é rose.ferreira.artes. Sem... É que nem tá aqui, nesse meu. Só tem os pontos. Rose Ferreira Artes. Aí você coloca o ponto que você vai me achar lá. Esse pincel é... Ele é... Ele não é tão... Tão mole. É que esse aqui já tá usado, tá vendo? Então, ele vai... Quanto mais você vai usando... Ele vai ficando bonzinho pra trabalhar. Ele vem, ó... Deixa eu pegar uma aqui. Deixa eu ver se tem aqui um espaço novo. Ele vem assim, ó. Tá vendo? Mas ele é ótimo. Ele é bem chatinho, ó. Tanto é que ele é um pincel considerado pincel chato, que chama, né? Ele é ótimo pra trabalhar. Certo? Aí, aqui. Fiz isso. Agora, eu vou vir com o verde-oliva. Oi, André Pavan. O tema da live não tenho ainda. Ainda vou pintar essa semana. Mas, vem, vamos assistir todo mundo. Eu uso esse pincel pra tudo. É que, assim... Pra pano de sacaria, eu gosto de usar os pincéis de cabo amarelo. 4, 5, 4, 4, 4, 5, 6, né? E pra acabamento, eu uso esse, o 4, 2, 1. Vai ser dia 23, Kátia, mas eu vou colocar depois aqui, vou colocar no meu Face, lá na outra página, no Instagram, que é a fanpage, né? Ó, agora, ó, um pouquinho de tinta, o verde-oliva. Bem cantinho, olha. Eu pego o cantinho do pincel, eu tiro o excesso, tá vendo? Uma coisiquinha mesmo. E vou vir de cima, de novo, pra baixo. Dando uma queimadinha. Quiserem dar sugestões do que eu... Que vocês querem que eu faça a live da Estilotex, eu... Pode falar. Porque a Verônica Silva ensinou rosas, então a gente não quer repetir os temas pra não ficar, né? Pra ficar... Cada professor ensinou uma coisa legal, assim. Ela ensinou uma rosa. A K. Marcelo, se eu não me engano, foi uma menininha, foi um ursinho, não vou lembrar. Mas foi num paninho, ela fez uma camisetinha, muito fofa. Não lembro bem o tema. Oi, Tereza. A... Mônica pintou Bananas e Melancia. É, Gislene, ele não vem deixadinho. Ele já é um pincel chato mesmo, ele é assim. Considera pincel chato porque ele é assim mesmo, ó. Ele já vem assim. Esse aqui é o natural dele, ó. É uma belezinha. Aí, quando vai desgastando, esse aqui é o mesmo número, ó. Tá vendo? Ele desgastou, ó. Mas, ó, não foi eu que desgastei cortando, não, aqui, ó. Ele ficou assim, em uso. Que extenso. Que extenso. Que extenso. Oi, Lili. Oi, Lili. E eu indico o site da Danisa Viola, em cantos e cores. Porque eu já tô acostumada a comprar com ela, né? Ela tem esses pincéis, tem tecido, tem tinta, tem estêncil. Eu socorro. Oi. 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 Legenda Adriana Zanotto Aqui travou, pera só um minutinho, ela vai voltar, tá vendo? Ela tá assim, ela vai e ela volta, vai e ela volta, tá meio complicado, mas vamos lá. Caiu, eu volto. Olha, quando chegar aqui, vamos de novo, tá? Você vem aqui, olha, com o pincel deitadinho, você vai puxar uma nervurinha pra cá. Aí, Simone, obrigada, e uma outra pra cá. Eu acho que é o horário, gente. Não sei. Aqui eu vou fazer pra cá. Ah, ele tá assim, indo e voltando. Vamos ser insistentes. E aqui, olha, bem pouquinho. Aqui também travou, Mila. É, hoje ela tá de TPM. Vem aqui um pouquinho pra cá. Ó, sai um pouquinho pra não ficar retinho, tá vendo? Sobe um pouquinho e vem aqui. Então, Marisa, a minha caiu. Caiu não, ela deu uma travadinha. Então, ela tá assim, travando e voltando, travando e voltando, infelizmente. Mas vamos tentando, tá? Que é coisa que vocês me avisem aí, rapidinho. Ô, destravou, tal. Que eu... Eu paro do ponto onde eu... Começou a travar. Ó, tá? E... Aqui, ó. Esse pincel aqui é o 421 da Condor. É... De cabinho vermelho. Aí fica bonitinho. Oi, Adriana. Ele é um pincel... Chato, né? Bem gostosinho de trabalhar. Um pincel macio. Esse aqui é o número 6. Oi, Lu. Lúcia Amaral. Beijos. Aqui a pontinha a gente escurece um... Um pouquinho mais. E vem baixando. Tá? Aí a gente deixa secar um pouquinho. E vamos passar aqui pro rostinho. Vou... Pegar agora o cinza. O número é o número 6. Esse daqui. Vai depender muito do... Do tamanho do trabalho que você tá fazendo, tá? Com o trabalho maior, você pode usar o 10. Se for pequeno, os 4 ou 6. Tá bom? Oi, Elersa. Erlessa. Eu falo Elersa. Erlessa. Não diferente. Só pintei a folhinha até agora. Já caí, já voltei. Olha, eu vou usar o cinza. Tá? Esse aqui é o cinza. O que que eu vou fazer? Vou pôr aqui um pouco no prato. Vou pegar uma espátula aqui. Oi, Gislaine. Ó. Aqui tem um cinza e aquela misturinha aqui. Tá? Eu vou usar o branco. Ó. Vou pegar aqui essa misturinha branco, aquarela, silky, diluente. Vou colocar aqui, ó. Renata, oi. Sem encostar na minha folhinha. Deixar um pouquinho sem... Obrigada, Gislaine. Um pouquinho sem tinta. Aquela pedacinho ali, ó. Toma água. Falo bastante aí, a boca fica seca. Ó. O branco. Deixei ali o espacinho. Aqui em volta do olho, nós vamos ver... Contornando. Antes de secar, a gente vai entrar com o cinza. Encostada na minha folha. E já vai esfumaçar. É o mesmo pincel, eu não troquei o pincel. Oi, Alê. Josi. Soraya, oi. Aí, se vocês quiserem começar pelo cinza, vocês vão ter que colocar, ó. Só uma... Só uma... Uma diquinha. O cinza tá sem misturinha, sem nada. Se vocês quiserem começar pelo cinza, vocês vão ter que molhar o seu pincel. É o jeito que eu trabalho, tá, gente? No diluente e no cinza. Por quê? Pra ele poder deslizar. Que eu falo, muita gente trabalha com tinta pura. Esse é o meu jeito de pintar, tá bom? Aí, vem com o cinza. Ó. Parou aqui. E já entra com o branco. Narcisa, boa noite. Lucielda, boa noite. Rosileide. Elessa, os vídeos ficam aqui. O que eu faço em live, ficam tudo na página. Não vendo, não. Eu deixo aí. Pra vocês. Maria José Pedrosa, oi, boa noite, bem-vinda. Aqui tá travando de novo, pra mim. Vamos na fé que vai segurar. Beijo, pessoal de Rondônia. Bem-vinda. Lucielda. Tudo que for aqui no cantinho, onde tem a florzinha, eu vou colocar um pouquinho do cinza, tá? Pra dar uma profundidade. Obrigada, Soraya. Aqui, ó. Uma partezinha aqui por cima. Ana Maria, oi, beijo pessoal de Portugal. Vou colocar o cinza por cima. Uma partezinha aqui por cima. Obrigada, Maria José. Branco. Aqui eu vou encostar, tá? Aqui, essa parte do olhinho vai ser em preto. A gente já vai fazer aqui. Esse pincel ajuda bem a fazer os cantinhos, é um pincel chato. Um. 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 Venho com um cinza encostadinho aqui, ó, na boca. Aqui perto do focinho, né? Na realidade. Depois eu posto o risco, depois de terminado, tá bom? Eu sou de São Paulo, Marisa. Eu sou da capital de São Paulo. Eu moro na Zona Sul de São Paulo. Eu e a mãozinha de pão. Eu não sou de Sorocaba. Eu sou da Zona Sul de São Paulo. Eu moro perto de Interlagos. Do autódromo de Interlagos. Um monte de gente acha que eu sou de Sorocaba, Kátia. E eu não sou. Quem é de Sorocaba é a Ana Laura Rodrigues, a Dani Savioli, que tem a loja Encantos e Cores. Aí, esta parte aqui vai ser branca. Só um minutinho, gente. Ô, Mayara. Faz um favor pra mim. Dá um recado pro seu tio Hélio, que eu estou em live, que ele tá mandando mensagem pra mim. A Nani tem, acho que... Se não, fala com a Rosana. Ju. Por favor. Desculpa, gente. Meu irmão tá mandando mensagem pra gente. Não sei o que é pra... Respondê-lo. Sou de São Paulo. Nasci... Nasci aqui onde eu moro. São 50 anos aqui. Aqui próximo, ó, vai ter um galinho. Então, eu vou encostar aqui na minha flor, tá? Érica, meu amor. Boa noite. Fiz isso aqui. Eu vou pegar um pouquinho. Imagina, Kátia. Um monte de gente acha que eu moro em Sorocaba. Agora eu vou pegar a cor... Camurça. Um pontinho do camurça. Trabalho um todo no pincel. E vou passar bem pouquinho aqui. Depois eu vou iluminar mais um pouco, tá bom? Vou explicar pra vocês depois. Aqui ele vai secar, mas eu vou pegar o... O camurça. Oi, Ivone. Tô bem, graças a Deus. São Luís do Maranhão. É longe mesmo, hein, Milena? Mas é como você disse. A gente, pelo carinho, a gente... Conversando assim, a gente tá perto, né? Manda outro pra ela, Cidinha. Vocês moram no meu coração. Andréia Meire. Beijo, beijo. Aqui é um pouquinho, tá? Ó, vou deixar assim, tá vendo? Vai ficar mascaradinho. Porque depois, pra... Depois que estiver tudo pronto, a gente vai fazer mais branco, tá bom? Ô, Luciana, beijos. Acabar tudo isso aí, eu vou aí, Luciana. Vou aí dar uns apertos na sua mãe. Hum. Já virou minha mãe também. Minha mãe de coração, né, Cidinha? Ó. Tá? Aí vai ficar assim. Aí eu vou trabalhar aqui o olhinho, pra vocês verem. E essa partezinha aqui, pra ficar legal, tá bom? Vou pegar o preto. Vou pintar devagar, tá, gente? Eu não tenho pressa pra pintar, não. Oi, Bete. Esse é o meu normal, até sozinho, em casa. Eu não tenho pressa. Aí quem precisar sair, ou não ter paciência pra ver a live toda, vai ficar gravada. Aí vocês podem assistir no tempo livre de vocês, tá bom? Aí o preto, puro, tá? Ah, deixa eu falar pra vocês. Antes disso, o estêncio tá bem sujinho, porque eu uso bastante bolinha. Eu vou fazer o quê? Eu vou marcar aqui. Ó. A bolinha dos olhos aqui. Pão de queijo, almoço, janta, cama da Asso Luciana pra mim. Ó, vou procurar aqui, mais ou menos, o tamanho, né, que tem aqui este, ó. Vou pegar esse daqui. Oi, Marilene. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar o azul celeste. Vou marcar primeiro. Aí eu vou pegar aí, eu vou pegar um pincel pituar. Esse daqui é o 000, são três zeros, o 462000, tá? Hoje eles têm cabo vinho. Mas, não dispensa meus pincelzinhos pituar, não. Aí com o azul celeste, eu vou marcar, ó, essa partezinha aqui. E esta daqui. Aqui eu vou pegar uma menorzinha, porque ela tá por baixo aqui, ó. Isso mora no meu coração, Sida. Já sabe, né? Não precisa nem falar. Aqui, ó. Tá? Aí eu fiz isso daqui, aí sim eu vou vir com... Aí tá todo mundo no Roberto Carlos. Sim, fica mais fácil fazer com os estêncils, ó. Noemi, né? Do que a mão. Dá pra fazer a mão se você vir com o pincelzinho, né? E rodear. Mas tem as bolinhas de vários tamanhos, fica mais fácil. Bem mais fáceis pra ser feito assim. Ó, agora sim. Você vai vir com preto. Viara, boa noite. Vai preencher. Aqui. Se pegar lá em cima do azul, não tem problema, nós vamos retocar depois, tá bom? Tá bom? Tá bom, Janete? Obrigada. Obrigada a vocês que comentam, que estão aqui, que compartilham. Sou muito grata a vocês. Eu faço lisinho primeiro, ó. O pessoal lá do Instagram pede pra eu fazer as lives lá também. Só que no Instagram, uma hora ela cai. Né? Ela desconecta. A gente tem que conectar de novo. Em minhas lives, normalmente, é mais de uma hora. Então, eu prefiro fazer aqui. E compartilho lá no YouTube. Aqui. Primeiro. Primeiro. Cantinho do pincel. Com cuidado aqui, porque tem uma florzinha aqui, eu não quero pegar nela, tá? Então, eu vou fazer aqui. 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 Tá bom, Ana Maria. Beijos. Cristina Júlio, oi. Obrigada, viu, Ana Maria? Vamos até aqui, porque esse aqui tá por baixo aqui, e aqui tem uma tulipinha bem pequenininha. Oi, Sônia. Laceu que só pra deixar a tinta mais diluída. Aquarela. Compartilha, gente. Que se cair, depois vocês assistem. Internet, quando começa, é complicado, né? Aí, vocês vão vir... Eu travei? Será que eu travei, gente? A minha, né? Ai. Peraí um pouquinho, que já volto. Voltei, né? Ai, meu Deus do céu, nem fiz nada. Eu espero pra voltar. Ai, gente, desculpa, mas... Internet tá... Ó, eu venho com o pincelzinho bem em pé. Aqui é o preto diluidinho. E vou puxar pra fora. Alguns, bem pouquinho. Aqui também. Ele fica feinho com esse olho azul aqui, né? Dá vida pro bichinho já, já. Lourdes, boa noite. Ó, aí eu fiz isso aqui. Vou vir de novo com o meu psal 421. E vou trabalhar já com o branquinho. Aí agora eu vou pegar um branco puro, que ele não está com misturinha nenhuma. Vou pegar aqui. Branco. E vou trabalhar colocando esse branco... Pra dar uma luz a mais no meu pandinho. Que linha, que linha. Achei que já estava doida, que linha. Tudo bem, lindona? Aí com o mesmo pincel, ó, eu cato ele... A tinta aqui, ó. Ó, eu faço assim com... Tá vendo? Pego em todo. Na parte toda do pincel. Vou pegar aqui, ó. Toda. Não é só o cantinho. E com essa partezinha aqui toda... Eu vou... Fazendo... Pequenos pelinhos aqui, ó. Trava aí e avisem que eu paro, tá? Eu espero vocês... Pra gente voltar de novo. O meu, né? Caiu e eu volto. Ó. Depositando a tinta. Bem leve. Aqui. Tinta pura pra gente dar esse acabamento. Que eu vou fazer o rostinho. Né? Vou terminar o olhinho. Pra não ficar que essa... Pressão feinha aqui. Então, eu carrego um pouquinho de tinta e venho... Trabalhando em pouquinhos. Não vou cobrir meu cinza, então eu venho... Depositando um pouquinho também... Essa tinta branca. Eu acho que a live do Roberto Carlos tá me derrubando. Ai, meu Deus. Não sei quem tá fazendo live hoje lá pelo... YouTube. Todo dia tem agora, né? Tá vendo? Vai dando outro arzinho. Tá bom. Agora nós vamos fazer o olhinho. Tá? Aí nós vamos voltar com... Com o estêncil que eu usei aqui. Tá certo? Vou vir... Com o azul. Novamente. Agora eu vou marcar mais a parte... De baixo. E nessa parte de baixo... Eu já vou trabalhar com um pouquinho do branco. Cantinho do pincel pituá. Fabinho, meu amor. Boa noite. Um pouquinho do branco. Vou pro outro. E depois eu vou pegar uma bolinha menor. E vou fazer o pretinho, tá? Vou secar bem o pincel aqui. Pra não manchar. Aí eu usei esse. E vou usar... Dois abaixo aqui, ó. Esse daqui. Vou por aqui posicionar. Vou encostar ele... Lá no pretinho. Lá em cima. E vou vir com o preto agora. O pincel tá molhado. Vou pegar outro. Senão eu vou fazer... Estrago na minha pintura. Eu não quero. Preto. Aqui. E aqui. Limpar o estêncil aqui que eu vou usar novamente. Opa. 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 Vou ver se destrava, gente. Travou pra mim. Opa. 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 Voltou aí, gente? É que travou. Não sei se voltou aí pra vocês. Tá travando muito hoje. Muito, 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 muito. Aí eu vou com o pincel 4415. Acho que voltou. Tá difícil. Aí vem com preto. Minutinho que eu não tô lendo os comentários aí ainda, tá? Oi, Tânia. Agora que voltou pra mim aqui. Ó, aí vem com preto. Gente, que internet chata hoje. Desculpem. 4415 é um pincel redondo. Ele serve pra aquarela da Condor. É considerado o pincel redondo. Tenho dois, o seis, o dezesseis. E eu uso também pra fazer pelinho de cachorro, assim, gatinho, sabe? Isso que eu faço realista, eu uso também ele. Aí eu venho agora com o branco. Em cima do marrom, ó, coloco um pontinho de branco. Vou limpando o meu pincel, mesclando nesse marrom. Bem pequenininho o nariz do ele. Aí o filete, né? Que é o quatro... Eu gosto de usar o 422000. Os pincelos que eu uso são pincelos da Condor, tá? Já tem um tempo que eu uso ele, Tânia. Já tem um tempinho. Eles lançaram e eu gostei, comprei. Aí eu vou deixar a tinta mais geluidinha com aquarela silky color. E vou fazer... Um pouquinho aqui bem fininho. E aí... Obrigado, Wagner. Desfumar só bem pouquinho. Cantinho do pincel. Aí nós vamos agora iluminar o olhinho. Já dá pra iluminar. Eu vou com o mesmo pincel 4415, que é o pincel arredondado. Vou vir no branco aqui o que tem no pratinho. Trabalho o meu pincel. E aqui, olha, no meio do olhinho aqui, ó. No meio, não vou nem na ponta. Apenas no meio, eu vou iluminar. Se eu trabalho o pincel várias vezes, ó. Tá? Trabalha. Vem fazendo no outro. Gosta, né, já aqui? Gosta, né, já aqui? Sem preguiça. Vai e volta, vai e volta várias vezes, tá? Aí, nós vamos usar o azul, o azul celeste. Também vou lá trabalhar no meu pratinho, ó. O uso do meu pincel. Pegar um pouquinho do aquarela. Trabalho bem o pincel. Não aperto, tá? Vem com ele deitadinho, vou trabalhando todo o meu pincel. Aí, eu vou trabalhar, aonde tem o branco, eu vou fazer um pouquinho de ladinho com o azul, ó. Aqui e aqui. Aqui. Esse pincel é ótimo pra fazer esse tipo de trabalho. Aí, eu vou vir. Isso ali com... O pincel que tá bolinha? Tô achando isso aqui, que bolinha é grande, mas vamos ver. O branco. Oi, Maniquinha. Aqui. Qual o... O de cabo preto, Mônica? É o 4, 4, 15. Número 2. Ó. Esse aqui. Belezinha. E aí, vamos ver com um menorzinho, uma bolinha menorzinho. Pra você que pinta bichinho pequenininho, Mônica, é um... Uma beleza. Se aqui tem coisa bem delicadinha, vai amar. Os cachorrinhos, pelinho. O 4, 2, 2? Não. Não. 4, 2, 2, ele é filete. Ele tem a... Ele é filete. Ele tem um... A função de contorno mesmo. O... O 4, 4, 15 é mais pra esfumaçado. Né? Ele é mais... Larguinho, um pouco mais grossinho. Ele tem... Ele pega mais quantidade de tinta e água nele pra trabalhar. Usa, Mônica. Ele é uma beleza pra trabalhar. Vai gostar. O preto... O preto... Eu travei também, ou foi a sua tânia? Aí eu vou vir agora com um pouquinho do marrom. Um pouquinho, só nesse cantinho aqui. E vou dar uma mescladinha. Então, Marilei, eu acho que não volta mais, não. Não vou fazer, infelizmente. Mas eu posso ver sim. Mas eu acho que não volta mais. Aqui agora nós vamos passar pro corpinho, né? Eu vou trabalhar a parte branca aqui rapidinho. Aqui, já tem a misturinha aqui. Só vou fechar um pouco as tintas, tá? Aqui, fica tudo aberto aqui, vai secar. Vou fazer essa parte aqui do peitinho com o branco. Venho com o cinza. Um pouquinho do cinza. Obrigada, Rita de Cássia. Bem-vinda. Ó. Cinza. Deixei aquele espacinho pequenininho que eu gosto de deixar. Pra vir esfumaçando, fazendo degradê. Quando eu comecei a sair em revista, essas coisas todas, eu fazia bebês. Bebê, bebê, fazia bichinho. Tudo muito pequenininho. Trabalhei muito em organdia. Então, eu fiz muita coisa e bebê. Aí, com o tempo, né? A gente vai passando, vai tendo a necessidade de estar fazendo outras coisas, de mudar. E eu acabei deixando a linha infantil de lado. Mas gosto muito da linha infantil. Gosto de trabalhar com peças delicadinhas. Mas hoje eu faço bem pouco. Pouco. Pouco mesmo. Não marco dia, Carla, de live. Não tem como eu marcar dia. Que eu falo que eu tenho as minhas ocupações aqui. Não consigo marcar um dia fixo. Infelizmente, ainda não. Gostaria. Mas... Não dá. Mas, normalmente, eu venho à noite porque o último horário do dia que eu cuido do meu pai, cinco horas. Depois, eu tenho que fazer janta. Então, só sobra mesmo uma noite. Quem sabe eu consiga marcar um dia fixo. Mas eu não garanto porque é bem difícil. Bom, agora nós vamos passar pra essa parte aqui do preto. Aqui tudo agora vai ser preto, tá? Oi, Gleice. Oi, Gleice. Oi, Gleice. Ó, pra fazer a parte em preto, eu vou usar o marrom e o preto. Ele é bem delicadinho, bem miudinho. Já nem sei quanto tempo eu tô aqui na live. Não dá pra eu ver. Ó, eu vou demarcar com o marrom a parte do pompomzinho. Vendo demarcado mesmo. Você pega o pincel, dá uma demarcadinha aqui, onde tem a almofadinha dos ursinhos aqui, ó. E aí, na parte superior, eu vou colocar marrom do pezinho aqui. Molhei meu pincel lá no diluente, consigo espalhar melhor, tá? E aqui eu vou colocar nesta parte superior também. Vou molhar o pincel no diluente, pego o marrom, ó. Então, eu fiz essa divisória, certo? Agora, eu vou vir com o preto. Vou colocar a mão um pouquinho na frente aqui. Vou contornar aqui, ó. Aqui. Entre esse marrom aqui, ó. Fiz isso. A internet hoje não tá boa, Carla. Infelizmente, não tá boa. É a internet mesmo que tá travando. Ela vai e volta, ela tá bem... Instável hoje. Lamento. De algumas pessoas também travou bastante que ela teve que sair também. Às vezes, saindo e voltando, ela melhora. Eu, infelizmente, com a internet não posso ajudar. Porque é dia, né? Obrigada, Heloísa. Obrigada, Valderene. Oi, Tânia. Ó. Aí, esta parte aqui também é a mesma coisa, eu faço. Vou contornar onde tá o meu marrom, ó. A mão vai ficar à frente um pouquinho. Ó. Aí, quando chegar aqui próximo, eu venho com o marrom e faço o degradê, ó. Cidinha, meu amor, bem. Cidinha Torres. Um beijo grande. Ó. Marquei. Feito isso aqui, antes que ele seque, eu vou vir com o branco e já vou vir com uma luz, ó. Aqui e aqui, onde eu coloquei o marrom, tá? Coloquei um pouquinho, limpo meu pincel em cima desse marrom, já pra dar um degradê. Põe a tinta, tiro o excesso no paninho e limpo o pincel em cima do marrom úmido, tá? Não, Mila, não é toda vez que eu uso o marrom, não. Aqui eu tô usando o marrom porque eu usei, pra combinar num todo aqui, eu usei o camurça aqui, né? Mais próximo do camurça, eu acho que combina o marrom. Então, eu coloquei o marrom, mas pode ser azul marinho, azul petróleo, o próprio cinza, pode ser ocre, pode ser cerâmica. Vai depender da combinação, tá bom? Não é uma regra. Só não combina verde, vermelho, essas coisas assim, não vai combinar. Marrom, azul, os tons de azuis. O cerâmica, que vai chegar próximo ao marrom, vai ficar queimadinho, eles servem. Aí, vamos pra esse outro bracinho, a perninha, aqui é bracinho, né? Fiz a perninha, agora o bracinho. Você põe a tinta, ela não corre, tá vendo? Ela fica travando aqui. Molha o seu pincel só no diluente, ó, ele vai embora, ó. Você consegue colocar usando pouca tinta e espalhar. Fica bem suave. Como eu falo, cada professor tem um jeito de pintar e ensinar. Tá? E se dá certo pra todos, é o certo de cada um. A mãozinha, fiz isso, já venho com preto. Você pode, vocês podem perceber que eu não espero secar. Eu venho úmido e esfumaço. Costumo fazer nas joaninhas, nas abelhinhas, tudo ou marrom ou azul. Costumo fazer nas joaninhas, tudo ou marrom ou azul. Manchadinho, só pra vocês o que eu vou fazer, ó. Pode fazer todo o bracinho. Todo o bracinho. Não precisa exagerar na tinta. Pode vir só trazendo. Aí, vamos vir aqui. Tá vendo? Ficou as manchas, eu deixei marcado. Tá. Tá marcado. Vocês vão pegar o quê? O marrom. E vão tirar essa marca, ó. Dá uma esfregadinha com o pincel. Ó. Que ele vai suavizando. Correto? Correto? Próximo. Esse aqui é. O marrom. Só pra carейse. Tchau. Pronto. Feito isso, nós vamos pegar o branquinho. Obrigada, Gessiane. Pegar o branquinho, pouca tinta, a gente coloca, tá vendo? Aqui. Tira o excesso no paninho e limpa seu pincel. E vai fazer esse degradê bem esfumaçadinho. Então, apenas em cima de onde vocês colocaram o marrom. Pra não ficar tudo preto, né, hein? Pra dar uma luz no panda. Ficou muito grande a luz, se você quer menor, você volta preto e diminui, sem problema algum. Obrigada, Nara. Gosto de coisinha assim aqui. Você sabe bem, né? Trabalhos que eu gosto tudo assim. Ó, vamos fazer aqui um pouquinho de marrom. Ainda vai as garrinhas do panda aqui. Vamos lá, vamos fazer este e este. Tá? Esse aqui tá bem atrás aqui da... Aqui tem uma flor, um botão. Então, eu vou pôr aqui, ó. Vou contornar. Eu não pinto muito rápido. Eu pinto devagar mesmo. Pra... A gente fazer todos os detalhes. Aqui o preto, a tinta preta tá puro. Vou pôr um pouquinho mais de marrom aqui na pontinha. E espalho. Branco. Coloco onde eu quero luz. Tiro o excesso no paninho e limpo o seu pincel. Aí, o último aqui, o último pezinho. O preto. O último aqui. 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 Um pouquinho de marrom aqui na ponta e preto. Aqui vai entender melhor quando fizer o botãozinho as florzinhas, tá? Vou vir com preto pra tirar essa marca que tem aqui da toalha com o marrom. Oi, Maria Rosália. Oi, Vera Lúcia. E aí, o branquinho serve pra gente iluminar. Certo? Aí, aqui por fora tem as orelhinhas, que furou aqui a folha, um pouquinho de marrom e preenchei o restante com preto. Boa noite, Solange. E aí, Ebelin, boa noite. Limpa o pincel e vamos vir com a luz, que é o branquinho. Põe o branquinho, tira o excesso e limpa o pincel em cima do marrom, certo? Aqui o branquinho. Como se a folha tivesse rasgadinha, né? A orelhinha dele saiu aqui pra fora. E agora, nós vamos vir com o branco, colocar um pouquinho mais de aquarela silk. Vai ficar gravado aí, ó, Maria Rosália, aí você assiste depois. Aí, o branco aqui, ó, no contorninho. E aí, tem umas tulipinhas que ele tá segurando. Eu vou fazer uma, porque são todas nos mesmos tons, tá bom? Aí, a gente já pode... Ah, agora nós vamos... Com o branquinho aqui, que eu falo que é o branquinho puro, que eu fiz no rostinho. E vai com o pincel, depositando a tinta, ó, pra ficar uma luz aqui. Aqui no peitinho dele também. Aqui no peitinho dele também. E aí, o branco aqui eu fiz no rosto. Tchau. Agora eu vou fazer aqui uma tulipa, tá? Vou usar o som, não sei se pra todos estão baixo. Normalmente eu falo baixo, falo muito alto também, mas eu acho que tá normal. Ó, esse branquinho que tem aqui, ainda vou usar, ó, aquela misturinha que tem aqui, ainda vou usar, ainda dá pra usar. É, demora um pouco pra secar. Coloquei aqui um pouquinho de água, ó, um pouquinho de água, só molhei o pincel. Vou vir num rosa bebê, fazer uma tinta bem leve, bem leve, ó. Aí eu vou fazer o que? Vou usar na pétala, aqui, ó. Ela tem, vou definir ela aqui primeiro. Não sei se vocês vão ver o risco daí, mas com essa misturinha, dificilmente vai cobrir tudo. Então, dá pra ver ainda, tá? Mas se não conseguir enxergar o risco, faz por etapas. Faz pétala por pétala. Mas aqui dá porque ela é pequenininha, você consegue trabalhar antes que seque. Passei a mistura. Agora eu vou vir com os tons cúrpura e... Deixa eu pegar o outro aqui. Só um minuto, deixa eu ver aqui o vermelho. Eu vou usar o cúrpura e o vermelho profundo, tá? Vou fazer esses dois aqui. Aí eu passei o rosa, bem suave. Vou vir com os dois tons. Vou colocar aqui eles no canto. Vou pegar pra vocês, só um minutinho. Deixa eu colocar no pratinho. Eles são bem parecidos, mas... O púrpura fica mais rosado. E o vermelho, esse vermelho profundo, vai dar um tom mais de queimadinho em cima do púrpura, tá? Então, vocês vão pegar um pouquinho do púrpura e um pouquinho do vermelho. Aí vocês vão vir da ponta dessa tulipinha, ó. Da ponta pra dentro. Pincelzinho em pé, onde vocês enxergam a pontinha. Vem nesse de novo, da ponta... Pra dentro. O fundo ainda tá úmido, vocês conseguem... Não esfumaçar. Vamos lá de novo. Pouca tinta no pincel. Lava seu pincel. Desfumaça. Aí, na base, eu vou usar um pouquinho do verde abacate. Limpo meu pincel aqui no pratinho, como se estivesse só fazendo uma maquiagenzinha. E vai trabalhar a base com o verde. Tá? Aí tem uma outra aqui, que nós vamos fazer da mesma forma. E vamos fazer essa parte aqui, que ele é um... Tipo se fosse um botão, né? Que vai virar ainda. Então, nós vamos colocar o verde maçã em tudo. A gente vai trabalhar o verde folha nessa base aqui. Vou entender já já como é que é esse. Verde maçã com branco. Vou deixar ele secar um pouquinho. Aí eu vou pegar o pincel 4415, número 2. Vou vir com o tom só vermelho profundo. Vou pegar a aquarela silk e deixar a tinta mais diluidinha. Vem diluidinha. E vou vir na pontinha agora com o pincel delicado, porque a flor é pequenininha. E vou puxar com o vermelho profundo puro agora, tá? Obrigada, gente. Flores, corações, obrigada. Obrigada mesmo. Então, bom fazer o que a gente gosta, não é? Aí as tulipinhas vão ficar assim. Aí nós vamos vir com a cor verde oliva. Vou vir com o verde oliva. Eu vou fazer... A tinta, quando não corre, tá precisando do aquarela silk, tá? Pra gente poder trabalhar... Bom, normalmente, peças infantis, bichinho, bonequinha, cabelinho, é bem delicadinho, né? A gente tem que trabalhar com todo cuidado. É diferente de a gente fazer uma peça grande, né? Não que não seja delicada, mas os infantis são o dobro delicado, né? Aí o verde com o branco, o verde maçã com o branco. Agora com... E se faltar a tinta, se faltar pedacinho, a gente vai vir... É... Aqui umas sementinhas retocando tudo que ficar aparecendo o tecido, tá? Aí nós vamos pegar de novo o verde oliva com um pouquinho do preto. Vou vir com o cabinho. Aqui, ó. Com o mesmo pincel 4415. Vou trabalhar aqui também essa da tulipa que tá saindo por fora aqui, ó. Vem por baixo, desce e puxa. Pra iluminar, você vai trabalhar com o branco. Com o fundo ainda úmido. Você consegue puxar aqui, ó. Vai ter mais uma aqui em cima, que o galho dela vai passar aqui, ó. Vai passar aqui, né? Ela vai vir daqui. Vou pegar mais um pouco de tinta, porque acabou aqui no... No pincel. No pincel. Você trabalha aqui. Vem daqui. Vem aqui no rostinho, ó. Vai passar aqui. E desce. Volta pro mesmo lugar e desce. É bem delicadinho, mas é bem delicadinho mesmo. É bem fofo. Aí, ele tem as garrinhas. Nós vamos fazer as garrinhas dele. Porque o pandinha tem as unhas afiadas, né? Vamos lá. Vou pegar o branco, um pouquinho de aquarela silk. O mesmo pincel 421. O 4415. Que é esse daqui, né? Aí, nós vamos fazer as garrinhas dele aqui, ó. Uma. Duas. E três aqui. E uma mais fora. Aí, vamos fazer pra baixo. Um. Pra dentro. A outra tá escondidinha lá e aqui. Aqui que eu falei, ó. Se tiver algum... Uma marquinha aparecendo, mal feitinho. Quando eu falo que deixa rebarbas na pintura, você vem retocando, ó. Se sumir as garrinhas, vocês refazem novamente. É sempre devagar, pouca tinta. Vai. Dosando aqui, ó. Tá? Aí, pra finalizar, eu vou... Eu faço o chãozinho. Aqui tem outra tulipinha, gente. Aqui atrás dele. Aqui tem outra. Vou fazer porque... É... São todas iguais, né? Então, vou fazer aqui agora um fundo. O que eu falei pra vocês que eu faço depois mesmo. Eu vou pegar o azul... O azul caribe. Nosso caribe. Um pouquinho de diluente. Vou pôr no pratinho aqui. Vou com o pincel pituar. Vou... Deixar uma tinta mais ralinha, mais suave. E vou vir... Com o azul caribe. E o... Deixa eu pegar esse azul aqui mais claro. Esse daqui é o azul hortência, tá? Passo o azul caribe perto do... Meu pincel tava um pouquinho sujo. Tava um pouquinho sujo de preto. E vou finalizando, ó. Com esse azul aqui. Que é o azul mais clarinho. Aí, se você quiser mais clarinho ainda... Eu não vou pegar outro tom de azul. Por exemplo, mais abaixo desse seria o azul bebê. Eu venho aqui... Coloco o pincel só no diluente, ó. E vou fazendo... Deixa eu pegar um pincel limpo. Porque senão não vai adiantar nada. Já tá aqui mostrando com o pincel sujo, gente. Pera aí. Só tá com... Tinta preta. Tinta preta pra sair é uma das mais difíceis. Então, meus pincéis frituais estão todos pequenininhos, estão todos sujos. Vou tentar lavar esse aqui mesmo. Vamos lá. Eu tava usando o preto e não lavei. Vamos lá. Tentar lavar aqui. Vamos lá. Vamos lá. O diluente. E ele vai suavizar. Tá? Ele tá cinza, coitadinho. Mas entenderam, né? Vem com a misturinha de cinza ou azul caribe. Vou pegar outro pincel aqui. Vou usar esse daqui que tá sem lixar. Eu quero clarear pra vocês verem. Vem suavizando com o diluente. Agora sim. Não usem pincel sujo. Não. Aí suaviza. Tá? Vou de novo. Esse aqui é um pincel sem lixar também. Um pincel 456. Tá? Da Condor. Põe o azul caribe com diluente. Entra com o azul hortência. Vai suavizando. Pra ir pra ficar mais suave. Pega só o diluente. E espalha. Tá? Aí vai ficar um degradê. Aqui ficou cinza porque o pincel tava sujo de preto mesmo. Vou tirar um pouquinho aqui com o azul. De novo. Depois eu vou terminar a tulipinha. Tudo, tá? Azul hortência. Diluente. E esfumaça. E aí? Aí, o chãozinho também vou vir com verde maçã, usar os tons que eu usei nele mesmo, tá? Sem sair muito fora do contexto aqui. Bati o pincel, desculpa. Tem o meu Instagram, Rose Ferreira Arts. Quem quiser seguir, eu posto bastante coisa lá, posto mais lá do que aqui, até aqui fica pra fazer as lives e lá as postagens mesmo dos meus trabalhos. Tem trabalho em madeira, tem trabalho em... tô me arriscando no scrap e tem a maioria em tecido, porque é o que eu mais faço, tá? Quem quiser... vou ficar muito feliz em ter vocês lá também comigo. Aqui lá tem stories, tem aquela coisa, já fico mais lá mesmo, o celular já automático já abre lá. Bom... Então, me acompanhe por lá, tem o YouTube também. Aí, eu vou vir com um pouquinho do sépia. Bem embaixo aqui do pedinho e da mãozinha. Eu vou passar limpo o risco, tá? Porque tá cheio de... Eu passei carbono, tá com caneta, tá feio o risco. Eu tenho que passar limpo pra depois postar aqui. É que tem outro panda. Do outro lado da toalha tem outro panda. Mas como já fizeram um, né? Então, o outro é... Os mesmos tons, tá? Aí, eu uso aqui, ó. Tem esse stencil aqui. Até já usei ele, que eu vou mostrar depois no outro. Que eu tô fazendo um... Um conjuntinho aqui. Vou fazer uma caixa também. É... Aqui, ó. Essa folhinha menorzinha aqui. Eu venho com o verde abacate. Oi, Ita de Cássia. Obrigada. Obrigada mesmo. Eu pinto já há 36 anos. 36 anos que eu... Que eu gosto de... De trabalhar com as tintas. Conheci, né? Eu tinha 14 anos quando eu conheci as tintas e... Isso foi minha vida inteira. Criei minhas filhas com a pintura em tecido. Tenho três filhas. As criei, assim, pintando. Com muito orgulho. Eu falo que eu... Eu sou artesã. É minha profissão mesmo. Muito obrigada a vocês. Sou uma pessoa que pinta por amor e com amor. De verdade. Dez anos que eu faço mega artesanal. Quem conhece, né? Vai na mega. Já tem dez anos que eu estou na mega. Com stand. Tenho meu stand. E já fiz mais de quatrocentos projetos. Desde que eu pinto. Tenho mais de quatrocentos. Só que hoje em dia eu não vendo todos, né? Claro. Só vendo os últimos que eu faço. Sempre os últimos que eu faço na mega. Não tem como. Perdi muito risco. Perdi muito trabalho. Quando os computadores, como diz, dá pau e a gente acaba perdendo. Aqui eu não vou fazer porque ainda tem que terminar. Tá bom? Fazer a tulipinha pra depois fazer o acabamento. Mas já tenho, contagem, quatrocentos e oitenta e três projetos feitos. Fora as pinturas que eu já fiz, né? Então, é bastante trabalho. Trabalho a minha vida inteira com isso daqui. É minha profissão e eu tenho orgulho. Tô com cinquenta anos hoje. E tenho orgulho do que eu faço. Muito orgulho mesmo. Dei aula durante vinte anos da minha vida. Tô na Acrylex de parceria há vinte anos. Fiz vinte anos agora. Que eu e a Acrylex temos essa parceria. Trabalho com extensos da Litoarte. Já tô com a Litoarte há sete anos. E a Condor também, mais ou menos, tanto da Acrylex, mais ou menos. Obrigada, Tânia. Eu tento ser o máximo possível educada, né? Eu trato as pessoas como eu gostaria de ser tratada. Cida, meu amor, beijos. Dá um beijo na Andréia, na Luciana. Fabinho, meu amor. Obrigada. Vou mostrar o outro porque eu já tô fazendo um conjunto. Então, vai ter um monte de panda. É que eu não consegui fazer os dois hoje. Porque demora, né? Eu sou uma pessoa lenta, vamos dizer assim. Pra pintar. Mas tem um panda do outro lado. Não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui tem outro. A toalha de rosto, tá vendo? E vai ter a de banho. Vai ter mais um panda no meio, na de banho. Então, vai ter este, outro e esse daqui, ó. Eles são bem fofinhos. Depois eu vou fazer uma caixa, porque é um... É um... Presente. E aqui, eu vou mostrar prontinho. Eu só põe um sulfite aqui em cima. Obrigada, Maria Rosália. Eu faço... Eu amo mesmo o que eu faço, gente. Não é demagogia. Claro que a gente trabalha pra... É um trabalho, então a gente tem que ganhar, né? Ó, ele aqui prontinho. Ó, que fofo. Peguei ele ali, aqui, ó. Tá vendo? Aí eu usei o Stence da Litoart, que é esse daqui, né? Que vocês... Que eu mostrei pra vocês. Ó, eu... O S... STR número 100, né? Que nunca nos falte flores, amores. Tá bom? Já saí bastante em revistas, gente. Bastante mesmo, quando tinha editora Liberato. Fiz muitas revistas, muitas. Quem é lá da antiga, lá... Me conhece, sabe bem. É... Que eu sou bem... Já falei que eu sou a vovó da pintura. Já são 36 anos nessa... Nessa vida. E amo. Amo de verdade. E aqui tá ele prontinho, né? Obrigada. Muito obrigada mesmo. Pelo carinho de vocês. Vou terminar amanhã os outros pandinhas. Espero terminar o jogo de toalha, a caixa, tudo. Esses riscos não é original meu. Não sou desenhista. Eu apenas modifico alguma coisa. Mas esses aqui eu peguei no Pinterest. Tá? A autoria não tem um nome específico que eu possa falar pra vocês de quem eles são. Tá rindo porque eu falei que eu sou a vovó da pintura, Fábio? Só porque você é novinho. Mas é isso. São anos e anos carregando... Essa carga de pincéis, tintas. E eu amo. Amo mesmo. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. De coração. Me procura, Vera Lúcia. Sempre tô lá. Meu estante tá lá. Se Deus quiser, esse ano, todos os percalços que aconteceu. Mas eu vou tá lá, se Deus quiser, em dezembro. Tá? Deus abençoe todos vocês. Todas e todos. Obrigada pelo carinho. Qualquer coisa eu estou à disposição. Às vezes eu demoro pra responder, porque eu não entro muito aqui. Às vezes eu até esqueço de entrar assim. Mas no Instagram eu vejo mais. Já vem as notificações pra mim direto. Tá? Muito obrigada, gente. Fiquem com Deus. E até a próxima. Quem sabe a semana que vem eu tô por aí de novo. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Tchau, tchau.